Em 2086, dois pacíficos alienígenas comunicaram-se conosco, pedindo nossa ajuda. Em troca, deram-nos o projeto para o nosso primeiro hipo-propulsor, permitindo que a humanidade abrisse as portas para os astros. Foi convocado uma equipe de raros indivíduos para protegernos dos nossos aliados. Corajosos pioneiros, comprometidos com altos ideais de justiça e dedicados a preservar a lei e a ordem através da nova fronteira. Eis as aventuras dos Cavaleiros da Galáxia. Galáxia Rangers TORTUNA TORTUNA Sempre sinto um mal-estar quando venho a este planeta proscrito. Versão Brasileira Herbert Richards Cidade de Tortuna, 50 cliques ao sul daqui pelo deserto do defunto. Temos que entrar, achar diesel, o pedulonte, e sair com a ave-memória antes que a rainha descubra que foi roubado. Ave-memória? Por que a rainha não usa módulos de computador como todo mundo? Ela usa, mas armazena-se os valiosos dados nessas aves. Manterei todos os sistemas da nave. Boa sorte, turma. Vamos montar e seguir em frente. Eu conheço estes selvagens. Os mascates de Zanguiu gostam de causar impacto. A rainha mantém uma considerável força na cidade de Tortuna. Não podemos entrar assim como cavaleiros. Podemos não sair como cavaleiros também. Quase dá pra sentir a minha força vital sendo drenada para um dos psicocristais da rainha. Estou certo que constará da lista dos mais bem vestidos senhores escravos. Ah é? Cuidado, lourinho. Eu soube que vai mandar empalhar e montar você. Vai ter que me pegar primeiro. Com a recompensa que paga pelos humanos, eu não vejo motivo para esse guise e não nos entregar para a rainha. Pode ser. O deserto do defunto tem informações bem estranhas, não é? Isso aqui já foi uma cidade. Milhões de tortunanos moraram aqui. O que houve com eles? A rainha chegou. Ainda tem alguma coisa no ar captando leituras de várias formas de vida diferentes daquele culto. Esta região está cheia de selvagens. E estão todos armados. Detonadores. Avançar para a crista. Deixar armas preparadas. Justo o que precisamos. Um ligeiro combate. Aquela gente está com problemas. Cavaleiros da galáxia, a noite! Avançar para a crista. A passagem. Está descontrolada. Por quê? Vamos! Tem alguém? Calma! Não sou sangue. Não é, Zanguil? Então por que está vestido como Zanguil? Eu explico numa outra ocasião. Mas o que é que nós temos aqui? São os guirkins. Oh, não! Zanguil, os escravos nos capturaram. Não devíamos ter confiado nos pedulantes. Muito bem, Zanguil. Largue suas armas. Viu, Zanguil? Animal malvado. Soube que a rainha tortura pedulantes contra bandistas torceram seus narizes. Ah, nem diga uma coisa dessas! Não somos Zanguil. Estamos à procura de outro pedulante chamado Gizzy. Gizzy, pelo grande tronco, eis um pedulante que nos deixa muito orgulhosos. É um sujeito muito astuto. Onde pode ser encontrado? Procure no Estrela Quente, Bar e Restaurante. E onde é que fica? Fica na Rua do Fim, no Grande Domo. Companhia chegando. Temos que ir embora. Agradecemos muito pelo aviso. Vamos! Vamos à parte. Parem por aí, estranhos. Agentes da coroa. Fiquem de olhos abertos. Zanguil, Zanguil, vejamos seus passes de entrada. Eu sinto muito, sargento. Fomos obrigados a fazer uma aterrissagem forçada nas terras de erosão. Aterrissar fora do campo é um crime grave, sempre. Ei, são os cavalos mais bonitos que já vi. Sargento, deve haver alguma coisa que possamos fazer. Tentativa de subornar o oficial da coroa é punido com a morte. Sentença a ser cumprida imediatamente. Parece justo. É, sim. Vocês, Amoel, são todos iguais. Seiscentas coroas e esquecemos que vimos vocês. Seiscentas coroas? Ah, eu acho que você tem ouvidos. Capitão Zack, por que o senhor não dá ao sargento o que ele pediu? Bem-vindos à Cidade da Tortura. A Cidade da Tortura Pela bróia radioativa da rainha? O que é isso aí, hein? Nunca tinha visto um cavalo? Nós somos o quê? Idiotas, por acaso? Nós cuidamos do estacionamento para viver. Mas nunca vimos robôs cavarmos assim. Os portos espaciais não estão perto do destino? A rainha precisa de segurança. Agradecimento da rainha. Droides espiões. A rainha controla toda a cidade. Vamos andando. Aqui é a Rua do Fundo. Por aqui. Esse é o tipo de lugar que eu gosto. Oi, enfermeira. Enfermeira, aqui. Ora, ora. Não é guiso, pedulante? Posso esperar sua magnífica cojeta de sempre? Me explica, por que eu devo deixar bojeta para um robô? Um robô precisa levar uma vida decente também. Além do mais, eu trabalho para pagar minha escola dramática. Deu zebra, seu cabeçudo. Bico calado, ave cretina. A rainha vai acabar com você para sempre. Vai ver só. Os cavaleiros da galáxia deviam levar você embora para sempre. Eu já estava sabendo. Parece que esta vai ser a única oportunidade que teremos para nos apresentar. Espere, capitão. Passa para cá, o pássaro. Vamos, Keith. Você vem com a gente. A saída é ali. Bem, vamos ver este pássaro. Me devolve, meu pássaro memória. Vocês, zanguíos, não vão escapar roubando um leal pedulante, sabiam? Pensei que estávamos salvando a pele dele. Gizzy, nós somos os cavaleiros da galáxia. Cavaleiros da galáxia? Não digam essas palavras horríveis. Aqui é a cidade de Tortuna, ninho de espiões. Nunca se sabe o que pode estar ouvindo vocês. E quem? Onde estão? Por aqui. Vocês, Magnicelas, são os humânicos que estão deixando a rainha nervosa? Humanos, Gizzy. Humanos. Dizem que a rainha oferece um bom prêmio pelos humânicos. E qual será a recompensa que a rainha deve dar por um de seus pássaros memória? Espere. Tudo bem, Gizzy. Tudo bem. Estamos dispostos a oferecer 500 coroas pelo pássaro memória. O pássaro está aí. Agora me dá minhas coroas. Aviso do fabricante. Não sou um pássaro comestível. Não dobre, não curve, não estique, não frite e não asse também. Quer calar essa boca? Você é um idiota total. Esse pássaro não tem cérebro, não. Eu quero estudar esta coisa. Não vai doer nada. Diga A. Não se mexa. Ei, olhe onde bota a mão, meu amigo. Silêncio, Cavaleiro da Galáxia. O que será que o D.L.P. do Lange Avelhudo está fazendo com um bando de cavaleiros da galáxia e a subida ave memória da rainha? Oh, garoto, dá para perceber que vocês não são daqui. Cala a boca, seu pequeno... Qual é o problema, seus guardas? Mãos para cima. Vamos levar vocês para a tortura de rotina. Não desta vez. E aí, para onde foi o pedulante? Tem alguma coisa esquisita neste pássaro. Esse é o pássaro memória da rainha? Coelho de páscoa é que eu não sou. Chips danificados. Você é o pássaro memória da rainha? Ah, eu sou um dos muitos pássaros do Palácio Real. Simples memória de bolha. Fomos enganados. Professor Bolha para vocês. Quer dizer que tem outro pássaro? Guise, tem. Onde, então? Ah, por favor, por favor, me levem com vocês. O que acham, camarada? Se a rainha me pegar, meus chips vão ser eliminados. Tudo bem, tudo bem. Onde está Guise? Eu sei lá. É aqui o lugar, eu garanto a vocês. É de arrepiar os cabelos. Há algum sinal de vida aqui? Percebo alguma coisa. Lá embaixo. Fiquem juntos. Alguém tem medo do escuro? Eu não. Esperem. Ouço qualquer coisa. Não nos façam mal. Ginkins. O que vocês estão fazendo aqui? Somos os últimos sobreviventes de nossa raça. A rainha destruiu nosso mundo. Como é que vocês chegaram até aqui? Os pedulantes nos trouxeram. Vejam, são os anguílios que falei a vocês. Eles nos salvaram. Quem são vocês? Não são os anguílios de verdade. Nós somos os cavaleiros da galáxia. Cavaleiros da galáxia. Os humanos também são fugitivos na psicocripta da rainha. Venham, abriguem-se conosco. Agradeço a oferta, mas estamos procurando o Guise. Não lhe façam mal. Ele é a nossa única saída. Nós não vamos fazer, irmão. Pode ter certeza. Presta aqui o pedulante e liberar sofrimentos horríveis. Será desintegrado, exterminado, ariquemado, destripado, violado, e virará tirando batatas. Eles estão me deixando maluco, suave e estúpida. Eu faço o possível. Reconheça, Bico Doce. A rainha sempre gostou muito mais de mim. Seus cipes vão ser espalhados por toda a galáxia. Acho que está errado outra vez, Kisa. Espere. Não é o que você imagina, não. Eu sabia que iam me seguir. É isso aqui o que vocês querem. Não sei se podemos confiar em você. Deve confiar. Não há tempo. Nós precisamos tirar esses geekings do planeta. Suas forças vitais serão drenadas para que chegam os sais. Tambores bateram em seus crânios. Então é este o pássaro memória que procuramos? É ele! Depois serão levados para um lugar extremamente escuro e jogados num buraco. Bichinho encantador, não é? Como é que se vai arrancar alguma coisa desse aí? Deixa isso com o departamento de computação, senhor mestre músculo. A gente separa os seus chips e elimina o conteúdo num minuto. Indução de dor eletrônica por sete semanas. Podemos ao menos desligar esse ruído? Por favor, por favor. O doutor vai operar. Vapulização rápida. Resíduos clarificados com ácido sulfúrico. Que repugnante. Cade-se, nós de hoje vamos morrer. Por favor, precisamos levar os girkens para minha nave já. Uma dúzia de valentes pedulantes construíram este túnel. Salvamos muitos refugiados como estes pobres girkens. Agora a rainha saberá onde procurar. O pássaro memória terá contado tudo a ela. Incluindo o fato de que os cavaleiros da galáxia estão aqui. Incluindo só este fato, minha querida. Peguem eles! Obrigado, Nico. Obrigado, Nico. Vem, Doc, vamos nos divertir um pouco. Tá legal. Estou atrás de você, Lorin. Adoro sala de controle com visores. Fora, todo mundo! Agente da coroa saindo do dom. Precisamos de um pouco da mágica do doutor. Explorador, atrás dele. Assuma o programa de defesa. Vem pra já, doutor. Controle de fogo sobre seu comando. Os controles estão respondendo, mas precisamos de mais alguma coisa para ganhar tempo. O doutor vai operar. Que tal explodir os depósitos de combustível? Tudo bem, Doc. Enquanto isso, eu uso as velhas habilidades do tio. Doc, mais depressa com isso. Acesso códigos de passagem agora. Tudo bem, estou fazendo. É sempre um prazer fazer um negócio com você, Lorin. Direto para o carval. Ele está por sua conta. E não esqueça de tomar conta dos Girkens, hein? Adeus, cavaleiro da galáxia. Nós espalharemos a notícia de sua coragem para bem longe. Pronto, mozinha. Vamos ver o que você sabe. Adivinhou, Doc? Adivinhou o quê? Eu conheço o segredo do universo. Ah, é? E qual é? Eu não posso dizer, é segredo. Esse pássaro só pode ser biruta. Oi, apenas um feliz bolha. Parece que você está fazendo grandes progressos, Doc. E esse pássaro só pode ser uma boa vida. E esse pássaro só pode ser uma boa vida. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri